Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Biscreator, galera, dessa vez eu vou dar continuidade na nossa saga anterior, cara, que a gente conseguiu uma trégua com outro brasileiro, tô jogando no servidor oficial brasileiro, galera, e eu consegui uma trégua que acabou munição, e aqui eu tô, cara, mais ou menos perto de Pinecrest, e eu vou tentar, eu falei que eu ia pra uma outra cidade, eu vou tentar atravessar Pinecrest pra ir em direção até o aeroporto, cara, porque no aeroporto a gente vai conseguir achar mais munição e mais armas pra nossas pra nosso inventário, ela já tem algumas armas aqui, só que eu não tenho bala pra ela, e vocês me disseram, cara, no último vídeo, que eu tenho sim bala pra essa minha pistola, só que eu tenho que ir lá direita no mouse e unload, e pegar essas munições e jogar aqui em cima, eu não sei se é verdade isso, cara, não funcionou, ah, funcionou, ah, que maravilha, funcionou, galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, cara, agora eu tô com duas, tô com sete balas, quantas balas eu tenho aqui na minha pistola? Eu tô com sete balas de sete, nosso pente, maravilha, e vamos seguir assim, cara, vamos seguir dessa forma, até Pinecrest, da onde a gente veio, da onde deu treta, e vamos tentar nos armar ali e seguir pro aeroporto, cara, eu tô mais ou menos perto da ponte, e é pra lá que eu vou, e vamos nessa. Como vocês podem perceber, cara, minha vida aqui tá em 59%, isso foi de acordo com a outra treta que deu no outro vídeo, se você não viu lá, corre pra ver depois, e, cara, eu tava com quase 20%, tá recuperando aos poucos, porque eu tô com comida e água suficiente pra minha vida ir restaurando com uma certa rapidez. E ali tem o que? O que tem aqui na frente? É a placa de Pinecrest, beleza. Cara, vamos pelo rio mesmo, que é mais seguro do que pela ponte. Beleza, cara, vamos pular essa cerca aqui, vamos dar uma olhada nessa casa rapidamente, pra ver se a gente acha mais comida, mochila, de repente, e munição. Estamos precisando de comida e mochila também, cara. Ó, um capacete! Ah, que maravilha, velho, um capacete. Eu não sei se o capacete tá dando proteção, o chapéu eu sei que não dá, o capacete eu não sei. Vamos ver, cara, vamos seguir assim com esse capacetão. Oh, que delícia, vamos lá. O que que é isso aqui? Vestimenta, sleeves, sleeves, vestes, o que que isso faz? Ah, uma jaqueta, cara! Porra, que irado, cara, não sabia que tinha essa jaqueta, não. Olha, agora sim, velho, tô me sentindo Daryl. É, falta só a moto agora, ou a bicicleta, eu ficaria feliz. Bom, essa casa aqui foi produtiva, velho. Achamos comida, achamos bebida, é, uma jaqueta, uma bota, maneira. Vamos procurar munição nessa outra casa aqui? Vamos dar uma olhada nessa aqui, procurando mochila. De comida eu já tô bem, cara, agora eu só quero mochila. Olha, uma outra jaqueta. Vamos pegar, ali, rasgar? O que? Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui falando. Tem um cara aqui falando. O que que é isso, velho? Falou espanhol, que parada bizarra foi essa? Pô, não dá pra rasgar, não. Ó. Tá por aqui, tá por aqui. Ó, tem um cara falando, ó. Tem mais um falando. Calma. Opa. Falou de mim, tá armado? Tiro, 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 tiro. Tá armado, eu tiro. Que porra é essa, velho? Você tá falando de mim. Vamos ficar espertos, vamos ficar espertos. Ele se escondeu no monte. Tem um gringo aqui falando, espanhol. Meu Deus. Se escondeu no monte, que monte. Opa. Será que é pra cá? O tiro vai de ali. Aqui, 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 aqui. Ah, já, já lo veo, já lo veo. Tá me parando. Para, para, para. Para-te, para-te. Para-te, para-te, para-te. Háblale, háblale. Para-te. Para-te, para-te. 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 Meu Deus, eu tô falando em espanhol. Ele tá sangrando, velho. Ele tá sangrando, ele tá sangrando. Dei vários tiros nele. Acabou minha munição. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Amigo. Matei, 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 matei. Amigo porra nenhuma, velho. Matei. Agora deixa eu me esconder aqui. Puta que pariu. Tá, ele tem mais, ele tem mais. Usa a bandagem. Come. Vou pegar, cara. Ele. Que loucura, velho. Para do teu... Que porra foi essa, velho? Você viu que eu caiu? Se eu tivesse morto, teria parecido, né? Espero que o servidor tenha caído, cara. Meu Deus. Porra, logo agora que eu matei o maluco? Para-te. Para-te. Cacete, velho. Tudo bem, vamos esperar o servidor voltar. Cara, meu chá tá aqui ainda. O servidor caiu. Péssima hora pro servidor cair. O luxo do cara tá ali ainda. Que bom. Que bom. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu consumir isso aqui logo. Bota o capacete. Não sei porque que bugou. Voltou tudo pra trás. Eu tô sem munição, mas o cara tá morto. Então o que eu vou fazer, velho? Eu vou devagar aqui. Tô recuperando minha vida. Eu não sei se o cara tava com algum amigo. Se o amigo logou ou não. Eu vou tentar, cara. O servidor caiu. Tentar pegar o luxo do cara agora e meter o pé. O que que ele tinha? Tem cara falando aqui ainda, porra. Tem cara falando aqui ainda, velho. Que porra é essa? Ele tá vivo ainda? Você queria pra cá igual. Ou seja, ele te iba a pedir as coisas. Que? Ele tá falando espanhol. Eu não tô entendendo porra nenhuma. Tem cara atrás, é isso? Foi isso que ele falou? Porra, meu irmão. Eu não sei quanto tempo eu vou dar a luz do cara aqui. Bom, se você ficou sem bala, então eu já não tenho tanto medo. Não tô entendendo o que ele tá falando. Juro que eu queria aprender espanhol nessa hora, velho. Vamos passar aqui por trás e vamos esperar. Vamos dar uma... Ó, já vi o corpo. Ó, tá falando. Já vi o corpo. Vai chegar mais alguém lá. Eu tô sem munição. Pra nada. Ai, cacete! Ó, segura e pega as coisas. Acho que tem... Tá vindo um cara... Tá vindo um cara armado aí. Ó. Esse não é tu. Esse não é tu. Esse mantém... Não, esse mantém de toda a vaina aqui. Tinha um fogotão de balas. Tinha um fogotão de armas. É que tava... Eu tô ouvindo um maluco falando com o amigo dele. Eu vou tentar pegar... Eu vou tentar pegar... Então o amigo dele vai tentar pegar as paradas dele, velho. Eu não sei onde que ele tá. Se ele tá mirado ou não tá mirado. Não tô entendendo muito bem essas coisas. Eu não posso recorrer mais nada. Ele aqui assim, não que eu a posso recorrer. Ele disse que não pode recorrer. Eu não tô entendendo, tá ligado? Acho que ele pode ser... Pode reviver o amigo? Pra ele poder falar essas coisas todas? Como é que eu tô ouvindo? Eu não vou esconder porque se não é o irmão Corona. Eu vou esconder. Ele vai se esconder. Ele vai se esconder? Como assim? Não, porque se caiu o servidor. Caiu o servidor. Estamos em Pinecrast. Estamos em Pinecrast. Não, não. Onde é que... Que queríamos nós outro em um Wood Hay? Algo assim. Deixa eu dar uma olhada então, cara. Acho que o amigo dele não tá aqui. Senão ele não estaria falando. Eu vou arriscar, velho. Tudo ou nada. Ah, bueno, dale. Eu te espero aqui escondido e te dou as vainas porque depois... Deixa eu pegar as paradas. Eu vou tentar, vou tentar. Eu tô aí... Como eu lhe digo... É... Quando... Este... Ui, zona. Aí há um man. Está recorrendo as... As coisas que eu deixei de... Ele falou que tá pegando as minhas coisas. Como que foi que te matou, mas então... Bate mais nele. Sei lá, bate mais nele. Vai, 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 vai. Peguei a mochila do maluco, velho. Não, eu... Eu creo que é melhor que se esconda. Porque aí há um man. Ele tá falando alguma coisa, velho. De não se esconder. Deixa eu ver o que ele tinha. Ele não tinha... Putz, cara. Não tinha arma pra isso. Ele não tinha arma. Ele só tinha... É... Munição, cara. Porra, eu joguei uma pente fora. É isso mesmo que eu fiz? Eu joguei uma pente fora? Caralho, eu vou ter que botar a arma. Tem que botar a arma. Deixa eu comer mais aqui. Deixa eu comer mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Gaderilho. Vamos lá, Gaderilho. Não, não. Eu vou ir pra lá. Prepara tudo, hein, velho. Vambora, vambora. Vambora. Vai, 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 vai. Vai no pique, irmão. Vai no pique. Não, não. Já se foi. Vai no pique, vai no pique, vai no pique. Não, esse é meu, esse é meu. É, ele não tinha nada mesmo, não. Foda-se. Beleza. Eu quero só a minha arma. Eu não sei onde que tá o meu loot. Cara, eu joguei no chão. Tá aqui, peguei. Peguei. Tava aqui no chão. Beleza, cara. Consegui recuperar. Maravilha. Acho que eu matei o... O Hermanito ali, velho. Eu não sei de onde que o cara é. Não sei de onde que ele é. Que ele tá falando. Mas a gente conseguiu o loot bom do maluco. Não entendi muito bem o que ele tava falando. Deixa eu me agachar aqui. Só pra verificar o que eu tinha de item. Ah, munição. Tá. Da M19 tá aqui. Só não tem bala. É sete mil... Qual é o milímetro dela? É ponto quarenta e cinco. Ah... Eu tenho mais um ponto quarenta e cinco. Maravilha. O que que eu vou fazer? Tira a munição. Bota aqui. Tô com uma bala. Essa aqui é ponto vinte e dois. Essa aqui é ponto três cinco sete. E essa aqui... Nada vazia. Essa aqui é dois dois três. Que eu acho que é pra nossa... O nosso rifle é o que que é? É três cinco três zero oito. Tudo bem, cara. Eu tô com duas balas de R-15. Paciência, velho. Paciência. Troca essa luva pra uma luva escura. Joga isso aqui fora. Isso aqui dá pra... Bota no pescoço. Pra ficar estiloso. Vamos pegar uma garrafa de whisky. Deixa eu fazer uma bandagem melhor pra mim agora. Dá pra fazer? Não tem material pra isso ainda. Tô com comida. Tô com uma parte elétrica. Drive belt. Eu acho que o cara tava procurando coisas pra casa. Ou... Tava procurando coisas pra carro. Fiz bastante pano aqui pra mim. Deixa as munições aqui em cima. Pra gente localizá-las mais fácil. Bota um paint. Só tem um tiro de ponto 45. Tudo bem. Acho que já valeu a pena... Essa nossa volta pra Pine. Vamos meter o pé com a pistolinha aqui de novo. E vamos passar por Pine agora. Dessa vez tem que ter muito mais cuidado. Porque tem mais gente na região. Opa. Opa. Eu tô ouvindo um passo, velho. Eu tô ouvindo um cara falando. Eu não sei se o cara que tá falando... Eu não sei se esse cara que tá falando... O cara que morreu. Se tá bugado. Ou se tem outro cara aqui perto, velho. Eu não sei que porca... O cara tá escondido ainda? É algum amigo escondido, é isso? Opa, tem mais voz falando. Tem mais voz falando. Tá ali, tá ali, tá ali. Só tem um tiro, velho. Só tem um tiro. Eu não vou conseguir matar ele com um tiro, velho. Não vou conseguir matar ele com um tiro. O que eu posso fazer, velho? Eu vou tentar meter um pipoco na cabeça dele. Tentar um tiro na cabeça. Headshot. No peito. Não matou. Não matou no peito. O que é isso, cara? O cara não se... Ah, o isobandade, com certeza. Ele fica parado ali, é isso mesmo? Ele tá de rifle e não se mexe? O que aconteceu, velho? Não é possível isso. Eu não tô entendendo nada que esse cara... Ah, se tiver mais munição! Ah! Troca, 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 troca. Cara, eu vou comer mais uma comida. Eu vou pegar ele na porrada, tá ligado? Ele tá com o rifle na mão, velho. É muito arriscado, né, gente? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Calma, se agacha. Por que eu tô sangrando? Ele falou, o que aconteceu comigo? Por que eu tô sangrando? Ele não tava ali. Que isso, cara? Eu vou tentar pegar ele, velho. Por trás. Vou tentar, vou tentar. Vou tentar, velho. Vou tentar pegar ele por trás. Tudo ou nada, velho? Tudo ou nada? Ele disse, não me cortei nem nada. Acho que foi isso. Esse bastão aqui não dá muito dano, não. Vamos agachar daqui. Será que ele pôs alguma trampa aí no teu corpo? Será que alguma coisa no meu corpo? Ele não sabe, velho. Deixa eu tentar pegar ele por trás. Ó, anda rápido, porque eu vou perder as coisas. Puta, chegou mais um maluco. Puta, chegou mais um maluco ali por trás. Fudeu, ó. Mais um, mais um, mais um. São dois, são dois. Calma, agora fudeu, velho. De bastão contra dois caras armados. De 34%. Deixa aí, entra. Parece que uma bandita por lá. Cacete. Fica observando os caras daqui, velho. Já. Ah, encontrei uma. Encontrei uma, já, já. Listo. Olha, me salvei. Eles me viram? Está, este... Busque... Busque o parque, busque o parque. Busque o parque. O que está acontecendo, velho? Passou um cara aqui por trás, não passou? Deixa eu passar aqui de novo, velho. Deixa eu voltar para cá, porque aqui eu tenho campo de divisão melhor. Se eu tivesse mais uma bala, cara... Eita, ali ainda? Vamos ver se ele está ali ainda. Não, já foi embora, já foi embora. Eu ia pegar aquele bandido na porrada, aparecia um outro cara ali. E aí eu falei, não, aí não dá, cara. É demais. Um bastão contra dois caras armados. Podendo ter muita bala. É melhor não arriscar. Então, vou fazer o seguinte, cara. Vou meter o pé. Vou seguir para a nossa cidade. Eu vou seguir em direção ao aeroporto, porque já deu muita treta por aqui. Matei um dos amigos dele. E agora eu tenho que tentar buscar mais munição e armas para mim, cara. Vamos lá. Cara, eu não estou muito contente de ficar andando nessa cidade, não. Sabendo que teve tiroteio há pouco tempo. Matei um maluco. Tem mais caro na região. Eu estou aqui sem munição, cara. Eu estou muito exposto aqui. Mas eu vou tentar dar a minha sorte nessas mercadas aqui na frente. Seguindo em direção ao aeroporto. Vamos ver o que a gente vai encontrar, cara. Cara, o servidor acabou de cair novamente. Eu não sei o que está acontecendo. Porra, que barulho de tiro. Eu não sei o que está acontecendo, velhão. Acabou de cair. E acho que isso é uma boa oportunidade para a gente encontrar munição. Ó, os itens vão respawnar. Acho que é uma boa oportunidade, cara. O servidor que acabou de resetar. A gente pode achar mais equipamentos por aqui. Acho que ia ter um colar de... Acho que ia ter um colar, velho. Toda vez que o servidor cai, cara, parece que a gente morreu. Tomou um tiro e falou, porra, o que aconteceu? Mas não, foi o servidor que caiu apenas. Tudo bem. Cara, acabei de achar um capacete militar, velho. Eu vou pegar ele. É melhor do que esse capacete aqui, meu motoqueiro? Acredito que sim. Eu não sei se tem proteção, tá ligado? Mas vamos tentar. Vamos ver, né? De repente... Bom, nos mercadinhos, nas lojas, eu não achei nada, cara, de munição. Posso tentar a sorte achar... Tentando achar nesses carros aqui, que geralmente dropam munição. Mas eu acho que não, cara. Eu não sei se o servidor voltou, resetou com itens ou não. Opa. Opa. Ouvi voz, hein? Alguém tá falando aqui na região. Alguém apertou pra falar. Cacete. Calma aí, vocês escondem essa casa aqui. Fui esse encheu. Tá falando. Tá falando, o microfone ficou aberto. Ó, tá falando. Meio que tá aberto a casa, hein, meu irmão. Dá uma entrada aqui. Vamos dar uma olhada nessa casa aqui. Quem é esse? Ó, quem... Aí é alguém. Quem é esse? Quem é esse? Tem alguém? Tá ali, tá ali, tá ali. Passou, passou. Passou, passou, passou. Passou, passou, passou. Os irmãos. Os irmãos tá ali, os irmãos tá ali, ó. Ó, eu vi alguém na casa branca. Essa que eu tô. Tem dois caras ali. Puta, cara. Pena que eu não tô com minha arma, velho. Eu consigo ver eles e não conseguem me ver. Caraca, velho. Será que eu consigo matar eles na porrada, velho? Ele vem pra cá? Ojo. Falou que tem um cara aqui na casa branca. Sou eu. Tem três caras, caralho. Fudeu. Calma, 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 calma. Sobe, terceiro andar, sobe, terceiro andar. Sobe, 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 sobe. É essa, é essa. Olá, irmão. Por favor, não atire. Eu sou em paz. Puta, fudeu, velho. Vou ter que ter uma porrada. Por favor. Ok, salga. Por favor. Salga. Ok, não falo muito espanhol, mas não me mate, por favor. Ok? Ok, ok, ok. Ok, ok. Estou com um taco de beisebol. Cara, tudo nada, velho. São três caras, eles me acharam. Ok, ok, ok. Estou descendo. Ok? Ok? Não me matem, não me matem. Ok? Porra, cara, estou com um último maluco. Estou com o meu chão dele, velho. Eles vão achar que eu... Saindo, saindo. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Olá, olá, olá. Olá, olá. 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 Estou... Não, eu tenho arma, mas não tenho tiro. Ok? Soi... Não se preocupe. Só tenho... Você quer unir ao Tean? Você quer unir ao Tean? Como? Caralho. Você quer unir ao Tean? Com nós, pois. Sim, sim, sim. Quero, quero. Quero, quero. Quero. Me encanta. Sigue-nos, sigue-nos, sigue-nos. Gracias. Caralho, velho. Matei um dos malucos. Eles estão achando que eu não sou o cara que matou eles. Gracias. E eu estou seguindo com os caras, velho. Não, não, não. Não, porque não tenho nome. Se quiser, querê-lo, tu. Alguém que seja o líder. Estou com medo. Não. Ok. Me encanta, me encanta. Bueno. Vamos, vamos. Tene, tene... Tene municiones para minha arma? Caralho, velho. Que porra foi essa, velho? Não, não, não. Tene municiones. Não municiones. Ok. Eles não têm munição. Esta zona é peligrosa. Sim, muito peligrosa. Tomamos cuchado. Caralho, velho. Eu não sei se eu mato os caras, se eu ando na boa, se eles vão me matar. Eu estou na dúvida ainda, velho. Eu acho que eu vou dar um olhar, bicho louco. Vocês vayan assim, correndo, louco. Onde vamos? Vou tentar pegar... Pegar um perdido e matar, velho. Vamos revisar. Eu não sei o que eu faço na minha vida, velho. Agora eu estou na dúvida. Eu já revistei essas lojas todas. Não tem nada. De munição. Eu matei um deles, tá ligado? Eles não sabem que eu matei um deles. Não posso dar mole, tá ligado? Ei, tu. Ei, tu. Eu não sei. Vem, vamos... Vamos... Vamos a esta loja. Vamos... 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 Vamos dividir. Vamos dividir. Dua para cada lado, mais rápido, né? Vem, vem, vem. Sim? Você está solo? Eu... Você está solo? Porque eu... Há hablado de conectar um amigo. Amigo não é conectado. Puta, eles vão matar, velho. Vamos abrir essa loja. Vamos, vamos. Eu vou querer matar, velho. Eu vou querer matar. Fudeu. 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 Por que eu estou jogando sozinho? Calma. Eles estão... Eles estão perguntando por que eu estou sozinho, tá ligado? Onde vamos? Onde vamos? Onde vamos? Eles estão mirando em mim, cara. Eu não sei o que está acontecendo. Onde vamos? Vamos para o norte. Vamos para o norte. Ok. Ok. Vamos para o norte. Para onde? Onde é? Onde é? Para onde que é, tá ligado? Vamos para o norte. Onde é o norte? Vamos para o norte. Onde é o norte? Espera, deixa ver o letrero. Vamos ver o letrero, o letrero. Ok. Como te chamas? Andarilho. Andarilho. E tu? Como te chamas? Como te chamas? Caralho, velho. Porra, velho. Oh my God. Oh my God. Tem nenhuma persona. Tem nenhuma persona. Não mata. Não mata. Não mata. Não mata. Aqui, 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 aqui. Vamos. Venga, venga, venga. Acá não mata. Acá não mata. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, velho. Acá. Lá à direita. Lá à direita. Ei. Para fora. Quem que está aí? Quem que está aí? Move. Tenha uma persona. E no matito. Acá. Tem um cara aqui no mato, velho. É brasileiro? Ele está aqui no mato? Tem alguém aqui fora? Sai agora. Sai agora. Ninguém vai te matar se você... Porra, o servidor caiu, velho. De novo. Putz. Terceira vez que o servidor caiu, velho. Não, o servidor. Não faz isso com a gente, não. No meio da treta, cara. Está voltando o servidor, galera. Meu Deus do céu. Terceira vez que cai... Servir... Servir... Ai, caído? Hello, hello. Hello. The server... Reset? Mierda. Esperará, meus amigos. Esperar, meus amigos. Sim, sim. Esperare, esperare. O cara falou para esperar o amigo. Eu não sei se eu posso confiar nesse cara sozinho aqui. Donde... Donde eres? Donde eres? Chico. De onde que ele é? Colômbia, Colômbia. Colômbia. Me chamo... Pablo Emilio Escobar Gabiria. Sim, eu me chamo La Pantera. Venga, venga. Venga com minha verga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Me e tu. Solo nosotros dos. Solo nosotros. Venga, venga. Venga, venga, venga. Já está entrando, meu amigo. Venga, venga comigo. Minho amigo já está entrando. Ok, ok. Ai, meu Deus. Cara da Colômbia. Amigo do Pablo Escobar. Ele está mirando para mim toda hora, velho. Já, já, já te sigo, brinco. Já vou, já vou. Deja-me... Deja-me chorar, meus amigos. Ok. Estou com medo. Podes cuidar de mim. Sim, eu te cuido, eu te cuido. Graças. Cacete de agulha, velho. Esses colombianos aí, eu não sei não. Deixa eu passar aqui na loja de novo. Para ver se achou alguma coisa. Já que hesitou novamente, cara. Vai aqui, né? Ó, os caras voltaram, velhão. Os caras voltaram. Bom, galera. Aventura com os colombianos vai ficar por aqui. Vai ficar para o próximo vídeo, cara. Se você está gostando dessa série, deixa o teu like. E se inscreva no canal para acompanhar os seus vídeos diariamente ao meio-dia. Não esqueça, cara, de clicar naquele sininho aqui de baixo para poder ativar a notificação. E você receber o alerta de quando tem vídeo e live aqui no canal. Beleza, galera? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são foda. Fiquem bem. Muito obrigado. E um forte abraço. E um forte abraço.